Natal Então é Natal Ho 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 O Natal chegou O Natal chegou Então é Natal O Natal O que você fez, o ano termina Ho Ho Ho! O Natal chegou! Então é Natal, o que você fez? O ano termina e renasce outra vez Então é Natal, a festa cristã Do velho e do novo, o amor como um todo Então bom Natal, o ano novo também Que seja feliz quem souber o que é o bem Então é Natal, pro enfermo e pro são Pro rico e pro pobre, num só coração Então bom Natal, pro branco e pro negro Amarelo e vermelho, pra paz afinal Então bom Natal, o ano novo também Que seja feliz quem souber o que é o bem Então é Natal O que você fez? Tem um sentido pedagógico nesse trabalho E é por isso que eu pedi esse trabalho que começa hoje E vai até o dia 16 de dezembro Ou por favor, e vai até o dia 16 de dezembro Nas escolas, tem um sentido pedagógico Portanto eu passo pra elas Eu aceitei a proposta Mesmo com todo o calor Que a gente apresentasse o primeiro dia aqui Porque é isso que elas fazem aqui Vão fazer as escolas, não é isso? Então estão propondo Que algumas escolas venham até aqui Mas eu creio que não vai dar certo O fundo do transporte é difícil que todas venham Então, a linha agora é com vocês Bom dia, gente Bom dia a todos e todas que estão aqui presentes Primeiramente, agradecer a vocês por estarem aqui Nós não esperávamos que o público fosse tão grande Mas que bom, né? Isso é muito bom porque o trabalho que vem sendo desenvolvido Ele pode estar sendo propagado Ele está sendo divulgado Hoje a gente encontrou com uma própria Ensino Fundamental 2, ela disse Eu não conheço esse projeto E esse projeto ele já é realizado há 4 anos Né? Então algumas pessoas ainda não o conhecem Justamente por esse motivo Pra que a gente realmente entenda Qual é o objetivo do projeto Vem que está chegando o Natal Que começou com o projeto Natal nas creches Mas como nós juntamos pré-escola e creche Então educação infantil Então a gente mudou o nome Ficou Vem que está chegando o Natal Por isso que vocês foram convidados a vir Vem que está chegando o Natal Então eu vou ler um pouquinho pra vocês aqui Só pra explicar um pouquinho do projeto É com muita alegria que a Prefeitura de Serquim Através da Secretaria Municipal de Ação A partir desse momento realiza a abertura do projeto Vem que está chegando o Natal O projeto Vem que está chegando o Natal Pretende de forma descontraída e atrativa Possibilitar a nossas crianças Conhecer o verdadeiro sentido do Natal Sem perder de vista a sua inocência A imaginação e a fantasia que essa celebração desperta Além disso Vem incentivar a importância das voas ações para a nossa vida E compreendendo a importância do nascimento de Jesus Cristo Para a humanidade Esta iniciativa da gestão municipal Reafirma o compromisso com a educação das crianças De 0 a 5 anos Tendo em vista a sua formação intelectual Como também a formação humana do cidadão Pois são trabalhados nesse projeto Valores imprescindíveis à vida Como o amor A partia A solidariedade A amizade O respeito Como diz Igui Natal Esta estação para acender o fogo da hospitalidade No corredor Bovardear o fogo da caridade no coração Quando as crianças experimentam esses valores Elas executam o poder de compreender o mundo Respeitando amigos Parentes e familiares de maneira sincera E estando presente desde cedo nas atividades das crianças As mesmas desenvolvem suas potencialidades Começam a interagir socialmente E vão construindo sua identidade Além do projeto Vi que está chegando o Natal Nós desenvolvemos o projeto Eu canto uma história Que a nossa querida Igui É a nossa contadora de história oficial Junto com a Isaías Moreno Que não pode estar aqui no momento Mas a gente vai fazer uma junção dos dois projetos agora Viu, Pró? E eu vou fazer uma parinha para vocês Um pouquinho da história Junto com o Natal Tá certo? Vamos receber uma palma Bom dia meus queridos e queridas Na verdade eu refiz uma pequena história Qual realmente o sentido do Natal para todos nós Uma história de um grande sonho Papai Noel estava dormindo E teve um lindo sonho E queria que neste sonho fosse tudo realidade Neste sonho todos estavam felizes Ninguém estava sozinho Todos tinham família Uma casa para morar Uma mesa cheia de doces deliciosos E todos começaram a cantar Eu quero a ajuda das famílias Alguém sabe o que é o Natal Será que tem que ser presentes finos? Arrumados, empolhados para meninas e meninos Será castanhas e rabanadas Ou árvores com luzes a piscar Não é isso que é o Natal Tenho certeza que é muito mais Cristo nasceu nesse dia feliz E é isso que é o Natal Cristo nasceu nesse dia feliz Sim, é isso que é o Natal E nesses sonhos todos eram os amigos Não brigavam Papai Noel viviam em um lindo sonho Todos eram bem coleguinhas Não machucavam Não falavam coisas ruins Então é esse o nosso sentido do Natal Tratar todo mundo bem Falar coisas boas Não é só uma mesa cheia de comida Não é aquele belo presente de Natal Mas sim é aquela essência de você abraçar seu coleguinha E dizer eu te amo coleguinha Dizer eu te quero bem coleguinha Então essa que é a essência de Natal Ao acordar Papai Noel viu que o mundo estava todo feliz E eu percebi que aquele mundo encantado Não era apenas um sonho Ele poderia se tornar realidade Então ele chamou os coleguinhas próximos de você E começou a cantar uma musiquinha Mais ou menos assim Tchau Tchau Quando o meu pai Noel percebeu que todas as suas criancinhas estavam caminhando, ele se despertou do sonho e logo lembrou, não é apenas um sonho, eu posso tornar realidade. Então ele arrumou o seu trinol, sua bela sua charrete e começou a passear, levando a magia do Natal em cada portinha de seus coleguinhas. Então esse é o nosso sentido do Papai Noel, não é só presentes, não é só riquezas e fartura, é então uma sincera homenagem que a gente está passando aqui para vocês. A gente pede desculpa porque a gente improvisou outras coisas com Isaías e infelizmente não deu, mas é esse o nosso sentido do nosso trabalho com a educação infantil. Mostrar à criança que Papai Noel não é só dar presentes, que Papai Noel pode dar um abraço, que Papai Noel pode também falar uma coisa boa para os seus coleguinhas. Então é esse o nosso sentido que nós estamos levando para as unidades da educação infantil e hoje a gente convidou, não é, Mery, mais além, a escola Menino Jesus do Polo do Baú para a gente passar nesse momento com eles. Então desde já nos agradecemos todos vocês aqui e tenham um bom dia, meninas e meninos. Bom, gente, então dando continuidade, eu só queria lembrar que aqui ao lado nós temos alguns estandes, eu acho que vocês já fizeram visitação e já viram. Aí é um pouquinho do que nós fizemos de 2013 para cá. O projeto iniciou, na verdade, em 2012, mas não tivemos registros, né, Mery? Então a gente fez a partir de quando nós tínhamos o registro, de 2013 para cá. E aí é só alegria daqui por diante, é só aplicação, né, Mery? Vamos divulgar o trabalho que está sendo feito. Então, como eu disse anteriormente, nós temos os dois projetos, eu canto a história e o recheio do Natal. De amanhã até o dia 16 nós estaremos nas escolas fazendo a entrega dos brinquedos para as crianças com o Papai Noel, a Mamãe Noel, as ajudantes de Mamãe Noel e de Papai Noel. Mas também contando essa história, no dia que nós vamos entregar o brinquedo, nós vamos montar essa história, mas também nós abriremos aqui para visitação. Então os diretores que aqui estão presentes, vocês já vão ajudar hoje. Qual dia que meus alunos podem vir hoje? Os alunos do Menino Jesus vieram. Então a gente não vai precisar ir no Menino Jesus. Nós só iremos naquelas em que as crianças não puderem vir até nós. Se eles puderem vir, ótimo, porque eles vão ver esse mundo encantado aqui que nós tentamos fazer. Mas se não, nós vamos nas escolas e todos os nossos alunos da rede que estão na educação infantil, crianças de 0 a 5 anos, serão contempladas com esse projeto. Então eu peço a vocês que divulguem esse trabalho, peço que as pessoas venham fazer a visitação. Mas a gente tem a chegada do Papai Noel, então eu vou pedir para o Papai Noel entrar. Aqui, Papai Noel. Vamos lá, Papai Noel. Vamos receber o Papai Noel, por calma. Vamos, o Papai Noel, para a contação de história com as crianças aqui. Vai lá, que é boa. Vai lá, que é boa, né? Vai lá, que é boa, né? Vai lá, vai lá. Uma trouxe igual. Gente, as crianças estão ali vibrando. Pessoal, eu quero pedir de novo, uma salva de palmas para esse grupo. Na verdade, deu para entender qual é a proposta? Trabalhar de modo pedagógico o Natal. E aí, nós não quisemos falar sobre. Elas quiseram mostrar para que vocês, coordenadores, ao grupo chegar na escola, já está na proposta pedagógica. E ao grupo chegar na escola, diretores, coordenadores, já sabem o que é. Não é aquele Natal mercadológico. Até porque muitas das nossas crianças não terão ceia, não tem famílias estruturadas, não tem Natal. E tem pai e mãe dizendo, deixa de bestagem, menino, não tem? Papai Noel não existe. Me disseram que o Papai Noel não existe, eu tinha 12 anos e eu fiquei revoltada. Então me disseram que não existe, porque eu achava que existia. Porque meu pai alimentava esses sonhos. E os sonhos também são importantes para o nosso imaginário e para a nossa vida. E uma outra pessoa ali na família foi dar e disse, Oh, pai, eu disse que isso não existe. Vou levar você para a loja de Nascimento, na Tena, que eu peço, para lhe mostrar que o Papai Noel é o meu médico. Foi um horror. Isso com 12 anos ainda foi trágico. Imagina essas crianças. Então a minha filha acha que o Papai Noel existe. Já disse. Não. Então se ela souber, ela acha que o Papai Noel... Ela já me perguntou por que o Papai Noel só vai para Salvador. Só vai para Salvador e ele não sabe que o Serrinho existe. Não, por conta do sol, primeiro. Aí eu disse que eu vou levá-la, eu disse que eu vou levá-la na casa do Papai Noel, que é gravar, mas enfim, tem um objetivo pedagógico, a história, meu, parabéns. Eu acho que você conta a história, inclusive, muito melhor do que eu conto hoje, está nervosa. Mas assim, eu vou fazer um trabalho agora com as crianças. Esse grupo tem o projeto, agora está chegando o Natal, mas eu conto uma história. E toda essa ação é um projeto maior, que é o projeto da educação infantil chamado Cuidar Bem de Mim. Pronto, e agora qual é a tarefa? A gente não poderia deixar de fazer alguns agradecimentos. Eu queria agradecer primeiro a Deus, né? Porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos possibilita fazer tudo o que a gente faz. E tudo o que a gente faz é pensando no bem-estar das nossas crianças, é pensando nelas. Então, agradecer a Deus, agradecer ao prefeito Osli pelo apoio, secretária José Ivânia Mota, a José Cilindra, a nossa diretora pedagógica, a Ivânia Aude, ao diretor administrativo Gleitson, a Marconi, Patrícia, Manoela, Lucas, a Dalto, a todos os funcionários da CEMED que nos ajudaram aqui, nos ajudaram bastante, o pessoal da limpeza, da rede física, o pessoal da portaria, da cozinha, recepção. Então, assim, todos os funcionários da CEMED envolvidos nesse projeto, que não foi fácil, as madrugadas que dizem, né? Mas, assim, a gente quer agradecer imensamente a cada um, a Jackson do Patrimônio, Simone França, nossa colega. São muitos juntos, se a gente for falar aqui, vai esquecer, né? É melhor falar para o setor que todo mundo se sente contemplado. O senhor Aristides também, que nos ajuda, o senhor Walter, e a Elissandra, que faz esses laços lindos, né? Então, a gente só tem a agradecer. E agradecer a vocês pela presença, gestores escolares, coordenadores pedagógicos, né? A todos, a escola Margarida, da Escola Menino Jesus, que prontamente, né, se dispôs a vir e trazer as crianças. Muito obrigada, Margarida, toda a equipe, os professores, vice, todo o pessoal de apoio, que acompanhou, os coordenadores da CEMED, as paquitas, né? As meninas da formação, todos, 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 todos que estavam empenhados. Todo mundo estava vindo um pouquinho, pelo menos uma bolinha colocou, já contribuiu, né? Então, muito obrigado, muito obrigada a cada um. E mãos à obra, né? Agora, ir para o campo e levar essa mensagem linda de Natal para as nossas crianças, né? Levar esse encantamento, né? De forma pedagógica, de forma concisa, contextualizada, né? Nada muito sogro, não é oba-oba, né? A gente tem um objetivo, tem um projeto escrito. Então, isso é muito importante. Então, agradeço mais uma vez a vocês. E fiquem à vontade para visitar. Vônia, quer falar? Por quê? É Divaldo. Ah, Divaldo, muito obrigada pela sua presença, viu? Ele está representando o prefeito hoje em dia. Eu vi que quando ele chegou, ele ficou iludido, não quis falar. Obrigada pela presença. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Bom dia. Eu sei que ali fora estava 31 graus, né? Mas parece que aqui dentro a sensação é de 45. Aí deixa a gente um pouco apreensivo, está no calor. Gente, esses momentos que falam de Natal, eu acho que a gente, todos nós, damos aquela volta ao passado. E todo mundo fica lembrando. Quando eu era criança, tinha isso. Quando eu era criança, tinha aquilo. E trabalhar a essência da vida, trabalhar a essência da vida é sempre bom em qualquer momento. Seja Natal, seja São João, seja Carnaval. Mas que a gente busque sempre trabalhar a essência da vida que constrói. Eu, quando eu era criança, eu fui criado sem pai. E meu pai era meu irmão mais velho. E ele morava em outra cidade. E quando chegava, ele tirava a férias em dezembro. E ele vinha para a casa da nossa mãe. E quando ele chegava, no carro, ainda aqueles carros antigos, Eu tinha um toca-fita, o som do carro, alto e revés. E ele gravava uma fita toda de músicas de Natal. E quando ele parava na porta da casa de minha mãe, Que ele aumentava o som do carro dele, com música natalina. E eu dizia, meu papai Noel chegou. E era meu irmão. E eu sempre, no período natalino, eu lembro daqueles momentos Que meu irmão parava o carro, na porta da casa de minha mãe, Com as músicas natalinas, eu sabia que ali eu ia ganhar um presente. E ali eu dizia, meu papai Noel chegou. Por isso, gente, eu escondo um pouco de gelo, Eu concordo com já. O papai Noel existe. O papai Noel existe em nossos corações. Mas, basta a gente querer ser um papai Noel para alguém. Não espere, gente. Olhando para o céu, o que ele peça do céu. Nós podemos ser um papai Noel para alguém. Por isso, que eu parabenizo essa equipe, Porque também não basta citar só o presente. Dizer, mostrar o que é o Natal. Mostrar, falar de Deus menino. Falar de Deus é muito fácil. Dar o presente. Dizem que é um pouco difícil, que custa. Mas, com esforço, qualquer lembrancinha, Você vira um papai Noel. Então, eu parabenizo sempre a Geosifânia pelo comprometimento dela com a educação. E é nesses momentos que a gente vê o comprometimento dela. É nesses momentos que a gente vê na nossa frente uma pessoa que coordena, Que é líder, sem precisar ordenar, sem precisar mandar. Tudo que se trata, que se fala, como eu falei anteriormente, da essência da vida. A gente tem que se unir àquela pessoa e dizer, Você não constrói juntos. Você já achou mais um. E aí, juntos, sempre seremos mais fortes. Por isso, parabenizo a todos vocês. E o espírito natalino. Esteja sempre presente em nossos corações. Aproveite que está se aproximando o Natal. Coloque na agenda de vocês. Quando acordar, sempre fazer uma boa ação. Porque Deus está vendo. E todos nós podemos ser o papai Noel de alguém. Parabéns a todos. Eu sei que muitos aqui, eu vou encontrar até o final do ano. Mas eu queria aproveitar esse momento para desejar um feliz Natal para todos. Um próximo ano novo. E que Jesus esteja sempre no coração da gente. E que faça da gente o papai Noel daqueles que vai necessitados. Muito obrigado. Obrigada. Eu só disse que eu falava bonito assim. Eu falava bonito. Falou bonito e tirou. Vocês viram que eu estou no automático hoje, né? Correndo e não disse. Muito obrigada, Alivaldo. Porque você fez a gente lembrar da tarefa que não é só pedagógica. Quem é o papai Noel? Papai Noel quer falar? Quer? Bom, eu quero só dizer o seguinte, gente. Nós passamos a maior parte do tempo convivendo entre nós. Haverá também o nosso Natal. Não é, Sérgio? A ideia é que tenhamos uma confraternização. O grupo está preparando, está ensaiando um coral que vai ser apresentado daqui de cima, dia 17. Então, dia 16 nós paríamos nas escolas e dia 17 seria o momento nosso, entre nós, para nos vermos, nos abraçarmos, nos confraternizarmos. E mais uma outra coisa, o correio tem cartas de crianças que sonham com o panetone, sonham com o abraço do papai, sonham com o passeio no shopping. São coisas muito simples. A risca é pegar uma carta e fazer um sonho. São cartas para o papai Noel. A risca, passem no correio. Agora, se pegar a carta, faça o que está na carta. Se não puder fazer, peça para alguém fazer. Eu vou fazer isso e quero pedir a outros, porque são sonhos muito simples. Vamos lá, agora que as turminhas estão aí no sol. Papai Noel, vamos falar? Gente, eu te viro de surpresa quando eu estou de trás para ser o papai Noel. Bom, mas ao mesmo tempo eu me senti muito emocionado, porque eu voltei no tempo. Eu voltei no tempo em que a gente botava o sapatinho da gente no corredor, debaixo da cama, entendeu, esperando a visita do papai Noel. E na escolinha, quando eu estava fazendo 14, 13 anos, então a música era o seguinte. Botei meu sapatinho na janela do quintal, papai Noel deixou meu presente de Natal. Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém, seja rico ou seja pobre, o velho não se esquece de ninguém. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos ao nosso café. Tem um lanche de um aqui para o nosso lado. As crianças, o avô, a equipe do avô para as crianças e mais tarde os coordenadores, até a coordenação comigo, senhoras e senhores. Hum, 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 o Natal chegou! Então, é Natal! A festa cristã do velho e do novo. Então, é Natal! O amor como um todo. Então, é Natal! Então, é Natal! O ano novo também. Que seja feliz quem souber o que eu venho. Que seja feliz quem souber o que eu venho. Então é Natal O verbo e o sal Pro rico e pro pobre Um só coração Então bom Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Então bom Natal